Amém. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Louvor à mulher forte, firme de coração, em glória e santidade, refúgio seu clarão. Calcando aos pés o mundo das coisas transitórias. Por santo amor ferida, caminha para a glória. Domina por jejum da carne à rebeldia. O pão da prece cutre, sua alma de alegria. Só vós fazeis prodígios. Ó Cristo, Rei dos fortes, a prece desta santa. Na luta nos conforte. Jesus. A Vós, a glória, a nós guiai também. O vossa humilde serva a vida é eterna. Amém. Senhor meu Deus, amei por vós e me curastes A vós louvor eternamente Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Senhor, clamei por vós pedindo ajuda E vós, meu Deus, me devolvestes à saúde Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estavas já morrendo Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Na ele graças invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondagem permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã nos vem saudar a alegria Nos momentos mais felizes eu dizia Jamais irei sofrer qualquer desgraça Como vai poder me conceder a vossa graça Mas escondestes vossa face e perturbei-me Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo Imploro a piedade do meu Deus Que vantagem haverá com minha morte E que lucro se eu descer a sepultura Por acaso pode o pó agradecer-vos E anunciar vossa leal fidelidade Escutai-me, Senhor, Deus tem de piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Meus farrapos em adornos de alegria Para minha alma vos louvar ao som da harpa E ao invés de se calar agradecer-vos Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amei Senhor meu Deus, amei por vós e me curastes A vós louvor eternamente Feliz o homem, a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta Feliz o homem, a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado Em cuja alma não há falsidade Enquanto eu silenciei meu pecado Dentro de mim defiavam meus ossos E eu gemia por dias inteiros Porque sentia pesar sobre mim A vossa mão, ó Senhor, noite e dia E minhas forças estavam fugindo Tal como a ceiva da planta no estio Eu confessei afinal E minha falta vos fiz conhecer Diz-se, eu irei confessar meu pecado E perdoaste, Senhor, minha falta Todo fiel pode assim invocar-nos Durante o tempo da angústia e aflição Porque ainda quem rompam as águas Não poderão atingi-lo jamais Sois para mim proteção e refúgio Na minha angústia me aveis de salvar E movereis a minha alma no gozo Da salvação que me vem só de vós Vou instruir-te e te dar um conselho Vou te dar um conselho a seguir E sobre ti pousarei os meus olhos Não queiras ser semelhante ao cavalo Ou a jumento animais sem razão Eles precisam de freio e cabresto Para domar e amansar seus impulsos Pois de outro modo não chegam a ti Muito sofrer é a parte dos ímpios Mas quem confia em Deus o Senhor É envolvido por graça e perdão Revozijai-vos aos justos em Deus E no Senhor exultai de alegria Corações retos cantais jubilosos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Feliz o homem a quem o Senhor Não olha mais como sendo culpado O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder As nações hão de serví-lo Graças vos damos, Senhor Deus onipotente A vós que sois, a vós que ereis e sereis Porque assumisteis o poder que vos pertence E enfim tomastes posse como Rei Nós vos damos graças Nosso Deus As nações se enfureceram revoltadas Mas chegou a vossa ira contra elas E o tempo de julgar vivos e mortos E de dar a recompensa aos vossos servos Aos profetas e aos que temem vosso nome Aos santos, aos pequenos e aos grandes Nós vos damos graças Nosso Deus Chegou agora a salvação e o poder E a realeza do Senhor E a realeza do Senhor e nosso Deus E o domínio de seu Cristo, seu ungido Pois foi expulso o delator que acusava Nossos irmãos dia e noite junto a Deus Nós vos damos graças Nós vos damos graças Nosso Deus Deus Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro E o testemunho que eles deram da palavra Pois desprezaram Pois desprezarão sua vida até a morte Por isso, aos céus Amém 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 E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. O Senhor a escolheu, entre todas as preferidas. O Senhor a escolheu, entre todas as preferidas. O Senhor a fez morar, em Sua santa habitação. Entre todas as preferidas. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. O Senhor a escolheu, entre todas as preferidas. O que fizestes ao menor dos meus irmãos. Foi a mim mesmo o que fizestes, diz Jesus. Vim de benditos do meu Pai, e recebei o Reino Eterno. Preparado para vós, desde o início do Universo. O Senhor a escolheu, entre todas as preferidas. em Deus, Salvatore meu, que respeitem humildade em mãos de sua vida, e que venha ex-focada, me dizem, homens generacionais, VIA FESID MI MAGNA QUI POTENCES ET SANTO NOMEM EIUS ET MISERICORDIA EIUS IN PROGENIES ET PROGENIES IMENTIBUS SEUM ESIT POTENTIAN IN BRACIO SUO NIR SPESIT SUPERBUS MENDE CORDI SUI DEPOSUIT POTENTES DEN SEDE ET EXALTABIT HUMILES E SURRIENTES IMPLEVIT BONIS E DIVITES DIVISIT INATES SU SEBI ISRAEL PUERUM SUM RECORDATUS MISERICORDIA SICUT LOCUTUS EZAR PATRES NOSTRUS ABRAHAM ET SEMINI EIUS IN SECULA RECORDATUS MISERICORDIA AMÉM RECORDATUS MISERICORDIA O que fizestes ao menor dos meus irmãos Foi a mim mesmo que fizestes Foi a mim mesmo que fizestes Diz Jesus Vim de benditos do meu Pai E recebei o reino eterno Preparado para vós Preparado para vós Desde o início do universo Por intercessão das santas mulheres Peçamos ao Senhor Peçamos ao Senhor em favor da igreja E digamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja que progrediram em graça na vida matrimonial, concedei a vossa igreja a fecundidade apostólica. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Por intercessão das santas viúvas, que superaram e santificaram sua solidão mediante a oração e a hospitalidade. Concedei a vossa igreja, que manifeste perante o mundo o mistério da vossa caridade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Por intercessão das santas mães, que geraram filhos para o reino de Deus e para a sociedade humana, concedei a vossa igreja, que transmita a vida divina e a salvação a toda a humanidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Por intercessão de todas as santas mulheres, que já mereceram contemplar a luz da vossa face, concedei aos irmãos e irmãs falecidos, de vossa igreja, a eterna alegria da mesma visão. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria, reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, reconhecer e venerar o que nos tem ofendido. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria. O pão nosso est embrasos é um símbolo. Obrigado.